O acidente com ônibus com torcedores do Corinthians, que voltavam para São Paulo na madrugada de sábado, após o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Segundo informações, 76 pessoas estavam no ônibus. 46, desculpa, 46 pessoas estavam no ônibus, foram 7 mortos e 9 estão nesse momento internados. Que tristeza, Borginho. Ah, lamentável, né, Tu? Você sai de casa para fazer uma viagem, assistir o jogo do seu time de coração, aí na volta uma tragédia como essa, lamentável, né, cara? Muito triste, muito triste. E os sentimentos para os familiares que ficam aqui, né, cara? É muito triste.